Olá, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o pacto da traição. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. Vários fatores podem levar a traição, insatisfação, vingança e até a busca de algo novo. O Senhor Jesus disse, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual venham os escândalos. No caso das traições amorosas, todas as religiões as condenam. Na literatura, temos o exemplo do vingativo e invejoso Iago. Em Otelo, na obra clássica de Shakespeare. Na política, lembramos de quando Brutus traiu César. E mesmo nas religiões, temos muitos casos de traição entre a liderança. A mais famosa, com certeza, é a de Judas Iscariote para com o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira traição é apenas para o mais próximo. É a traição do amigo, do irmão, do amado, do mestre, para com aquele a quem somos ligados por um pacto baseado na palavra. Você é minha mulher, você é meu mestre, você é meu amigo, você é meu irmão. A verdadeira traição, ao contrário do engano, sempre quebra um pacto simbolizado e baseado na lei da palavra. Em resumo, pode-se trair apenas aquele que realmente depositou sua confiança em nós. A traição acontece somente com aquele que nos reconheceu como essencial para sua vida. A história de Judas Iscariote apresenta o triste fim de uma vida que poderia ser honrada por Deus. Judas era um homem talentoso, com um potencial tremendo, mas que errou mais a corrupção e a sua sabedoria do que o seu mestre. Que glorioso futuro era sonhado por Deus para esse homem, que transformou a sua história em um escândalo. Judas tomou seu lugar no grupo dos doze amigos mais próximos de Jesus e realizou um mistério evangelístico muito bem sucedido. Ele era respeitado e admirado entre os discípulos por ser um homem diferenciado. Se esses talentos fossem aproveitados para a obra de Cristo, Judas provavelmente seria um evangelista do calibre de Paulo. Porém, Jesus via a batalha no coração de Judas, a batalha entre o seu orgulho e o seu serviço. Judas cria que Jesus era o Messias e tinha alegria em participar do seu ministério. Porém, Jesus sabia que o amor de Judas não seria duradouro, porque muito embora estivesse convencido das verdades que Jesus dizia, elas não haviam convertido o seu coração. Olhe o exemplo para a minha vida e para a sua vida. Quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Cego para a fraqueza do seu caráter, Judas foi posta em uma função que lhe daria oportunidade de corrigir os seus erros. Como tesoureiro, Judas tinha a oportunidade de administrar as atividades do grupo, como alimentação, suprimentos de viagem e de suprir necessidades dos pobres. Servindo aos outros, Judas poderia manter o seu espírito abnegado e disposto a servir. Mas mesmo ouvindo as palavras de amor e testemunhando uma vida isenta de egoísmo, Judas era condescendente e permitia que os traços da corrupção invadissem seu coração e relevassem seu caráter e a cobiça por lucro indevido. Judas não se conformava em ver Jesus desperdiçar as preciosas chances de assumir o trono do seu povo e libertar Israel. Judas chegou ao ponto de achar que Jesus estava sendo tolo e começou a questionar a conduzido do mestre e a lançar dúvidas na cabeça dos discípulos. Jesus, em advertência aos discípulos, lhe diz Não fui eu que escolhi a vocês doze? Mas um de vocês doze é o diabo. Jesus estava falando de Judas Iscariote, porque ele estava para traí-lo, sendo um dos doze. Ou seja, Judas não foi deixado ao abandono. Ele teve muitas chances de se converter de verdade. Uma vez, quando Jesus e os discípulos tomavam uma refeição na casa de Simão, tio de Lázaro, Marta e Maria, Maria sendo a caçula, entrou sem ser notada. Quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus um perfume, avaliado em aproximadamente dezoito mil reais na moeda atual corrente. Judas Iscariote ficou inconformado com aquele ato e diz Maria, por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Judas disse isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, sempre tirava à parte o dinheiro que nela se lançava. Judas, por ser um homem influente, os discípulos acabaram concordando com a plausível reclamação dele. Afinal, para que todo esse desperdício? Imaginem quantas pessoas poderiam ter os seus sofrimentos suavizados por meio do dinheiro doado. Isso também atrairia a simpatia dos escribas e dos fariseus. Entretanto, Jesus disse, deixe-a, que Maria guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tentes convosco, mas a mim nem sempre me tentes. Jesus ainda disse que, por onde for pregado o Evangelho do reino, a história da gratidão de Maria seria contada. Judas percebeu que Jesus lê os seus pensamentos. Jesus desmascarou a hipocrisia de Judas, mas não a expôs diante do burro. Porém, louvando a atitude de Maria, Cristo repreendeu o discípulo abertamente pela primeira vez. Embora os discípulos não tenham levado a questão adiante, Judas se sentiu exposto e ofendido. Em vez de admitir o seu erro, ele decidiu se vingar. Judas Iscariote, em conversa com os principais sacerdotes, propôs, o que ganharei para lhes entregar Jesus? E os sacerdotes pagaram-lhe 30 moedas de prato. E, desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 3, é relatado esse pacto de traição e diz que Satanás entrou em Judas. É claro que essa atitude não foi tomada de uma hora para a outra. É aí que eu e você precisamos estar vigilantes. Porque antes de uma pessoa cometer o pecado, ela já pensou no pecado. Ela se visualizou e considerou o pecado. Ela acariciou e, por fim, planejou o ato de pecar. Pode ser que Judas estivesse ficando impaciente. À medida que o tempo passava e as tensões contra Jesus aumentavam o cenário político e religioso de Jerusalém, Judas viu a crescente popularidade de Jesus assinalada pela sua entrada triunfal na Cidade Santa. Mas Jesus não fazia menção de tomar sua posição como líder político e militar diante do povo. Em vez de um discurso revolucionário, Jesus somente falava do reino do céu e do seu sacrifício que se aproximava. Mas, como Satanás no céu, Judas começou a envenenar a mente dos discípulos, com dúvidas sobre o ministério de Jesus. Aos poucos, o amor de Judas foi dando lugar ao desprezo. Judas não fazia oposição aberta, nem reclamava exteriormente. Por isso, os discípulos não desconfiavam dele. Mas a repreensão de Cristo naquela hora foi a gota d'água para transbordar o cálice de indignação do discípulo. E, por isso, Judas deu lugar ao diabo. Após se ajoelhar, lavar-lhe os pés e lhe dar um bocado de pão que simbolizar o seu corpo na ceia, Jesus disse, O que você quer fazer que faça depressa? A última ceia é a última porque alguém traiu. Rompeu um pacto simbólico que ligava os doze. Dissolveu a comercialidade simbólica de estar juntos à mesa. Judas sabia que Jesus sabia das suas intenções. Aquela era a última chance de Judas se arrepender do que estava para fazer. Após a condenação de Jesus, Judas, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prato aos principais sacerdotes e anciões, dizendo, Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, O que nos importa? Isso é contigo. Observe que não são os sacerdotes do tempo que traem Jesus, mas são os amigos, os companheiros de viagem, seus mais caros alunos, os mais próximos, aqueles que o amaram te viram as costas. Abandonam-o em momentos da necessidade, quando sua glória se apaga, quando seu nome, o nome do mestre, torna-se um escândalo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que triste fim para alguém com tanto potencial. A jornada até a cruz não foi só uma trama de Judas, mas forças malignas estavam em ação contra Jesus. Os líderes religiosos puderam prender Jesus em segredo, para mais tarde alegar que a ideia veio do seu próprio grupo e discípulos. Você sabia que o pecado de Judas foi o mesmo pecado de Pedro? Ambos traíram o mestre. Ambos o negaram. Depois de negar Jesus, Pedro sentiu a mesma vontade de morrer que Judas sentiu. Mas na confusão dos seus pensamentos, mesmo se julgando tão indigno do perdão de Cristo, Pedro experimentou algo mais profundo que o remorso. Pedro experimentou o arrependimento, rasgou seu coração e confessou seu pecado. Pedro passou por um doloroso processo de conversão. E ao se converter a Jesus, recebeu do Senhor Jesus Cristo por três vezes o perdão nas simples palavras. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Judas, no entanto, se tornou o filho da perdição, não porque estava predestinado a cumprir a Escritura, mas por sua própria vontade. Embora Deus governe a história, não é Ele quem predetermina ou predestina as escolhas do ser humano. Deus não predestinou Judas a ser rebelde. Se fosse assim, Deus seria injusto em predestinar uns para honrar e salvar e outros para vergonha e perdição. A decisão de dar lugar ao diabo em sua vida foi exclusivamente de Judas, não de Deus. O mesmo Espírito que estou com Pedro estou com Judas para que ele se arrependesse. A mesma luta de Judas e de Pedro é a nossa hoje. As mesmas tendências corruptas para o mal, o mesmo impulso que derrubou a Pedro e matou Judas, também tenta dia a dia nos derrubar. São muitas as forças do mal que vem para nos seduzir e nos tornar reféns. Por isso, ouça atentamente o que o Espírito diz a você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não basta ouvir a voz, tem que abrir a porta. Não basta receber a semente, tem que deixá-la germinar, crescer e dar fonte. Não basta ser um ramo, tem que estar ligado e frutificando. Por isso, não seja sábio aos seus próprios olhos. Lembre-se, quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, não endureça o seu coração. E você, o que acha que foi determinante para a traição de Judas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto